Boa noite galera, 366 no ar mais uma vez com a música 329, a música de hoje é A Casa É Sua do Arnaldo Antunes, vamos lá. A Casa É Sua do Arnaldo Antunes, vamos lá. Só falta você deitar, não me falta o sol da manhã, só falta você acordar. Pra janelas se abrirem, o vento brinca no quintal, embalando as flores do jardim, balançando as cores do varal. A Casa É Sua, porque não chega agora, até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A Casa É Sua, porque não chega logo, nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Não me falta banheiro, quarto abaixo, sala de cheiro. Não me falta jantar, não me falta cozinha, só falta a campainha a tocar. Não me falta cachorro vivando, só porque você não está. Parece até que está pedindo socorro, como é tudo aqui nesse lugar. Não me falta casa, só falta ela ser um lar. Não me falta o tempo que passa, só falta o tempo que passa, só não dá mais para esperar. Para os pássaros voltar a cantar, e a nuvem desenhar o coração fechado. O chão voltar a se deitar, deixou a matuca no telhado. A Casa É Sua, porque não chega agora, até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A Casa É Sua, porque não chega logo, nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. A Casa É Sua, porque não chega logo, nem o prego da parede aguenta o peso desse relógio. Então é isso galera, essa foi a música 329. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria pedir desculpas, porque eu não estou me sentindo muito bem. Eu dormi no final do dia, meus filhos foram embora. Eu dormi e acabei acordando agora 10 horas da noite, passando meio mal, com dor de cabeça. O projeto é esse mesmo, eu tenho que gravar todo dia. Tem dias que eu não estou muito bem, hoje eu não estou muito bem. A música sempre não fica tão boa quando eu estou... Sempre que eu estou mal, a música não fica tão boa, mas o projeto é esse mesmo. Eu não sou cantor mesmo, como cantor eu sou um ótimo blogueiro, como eu sempre estou dizendo, desde o primeiro dia do ano. Amanhã eu estou de volta com a música 330. Valeu galera, fui! Não me falta banheiro ou quarto, um abajur, sala de jantar. Não me falta cozinha, só falta a campainha tocar. Não me falta cachorro, os vandos, só porque você não está. Parece que está que está pedindo socorro, como tudo aqui nesse lugar. Não me falta casa, só falta ela ser um lar. Não me falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto está de volta a cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Nem mesmo o prego da parede aguenta o peso desse relógio. Não me falta comer agora. Não me falta tudo aqui nessa vida. Não me falta primeiro. Se inscreva no canal.